Olá pessoal, quero ensinar a você a fazer esses bonequinhos de frutas. Este é de laranja, este de limão e este de maçã. Você precisa de duas maçãs mais alguns palitos de dente. Pegue uma maçã, corta as duas laterais e esta você prende em caixa do lado. A de cima você corta duas laterais e esta você faz os olhos. O nariz. As orelhas. E dois palitos para encaixar. E está pronto seu bonequinho. E esta pronto seu bonequinho.